Bom dia, olha os moradores estão preocupados e assustados com esse possível fechamento do posto da polícia e com razão, já que aquela região é bastante perigosa. Nós conversamos com o coronel Márcio, comandante de policiamento da capital e ele informou que o posto vai mudar e vai passar a ser comandado pela força tática do primeiro batalhão. Vamos assistir. Assaltos e tiroteios diários deixam os moradores do bairro Por Enquanto, Zona Norte, reféns da violência. Na região, a terceira companhia do primeiro batalhão de polícia é quem faz o policiamento de oito bairros próximos. Há alguns dias se espalhou pelo bairro a notícia do possível fechamento do posto da polícia e agora os moradores que já tinham medo da violência estão apavorados com o que pode acontecer. Aqui de vez em quando a gente ouça os tiros. É tiro. Eu vivo todo o tempo dentro de casa. Flaubert Silva mora há 11 anos próximo ao posto da polícia e já pensa em sair do bairro caso feche. Com certeza vai ser... A gente vai ficar inseguro aqui. Faz medo, sinceramente. Ser aqui próximo ao Morro da Esperança. E é muito falado. Não resta dúvida. Tem alguns bandidos, traficantes. Eles dão sempre busca aí. Porque lá há muito roubo de celular. A pessoa vai falando e eles já vêm de moto, de bicicleta. Esta semana, um tiroteio no bairro preocupou ainda mais os moradores. Dona Alzira Nunes está bastante assustada. O sargento deu três tiroteios aí com as matas. Todas as crianças de bola perdidas. O Brasil na casa dele errou. Subiu para o morro. É o ladrão, nada. É vestido. Três roubo só aqui. Relógio. As crianças não podem estar aí não. Toma tudinho. Não pode estar com o sorulado ali. Toma de seis e rogando. Não tem rede aqui. Toma tudinho. E faca de revólver. O sargento Marcos comanda o posto da polícia. E mesmo sem informações oficiais, ele não acredita no fechamento. Até agora chegou na informação oficial, para mim. Agora eu acredito eu, que mesmo fechando, ou seja, esta subunidade, que pertence ao primeiro batalhão, acredito que o comando deva ter alguma outra forma de assistir a comunidade através do seu policiamento ostensivo normal. Hoje pela manhã vai acontecer uma reunião no posto do bairro Por Enquanto para decidir quais os rumos do policiamento naquela região. Volto com vocês. Tchau. 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 Obrigado.